E aí galera, beleza? Seu quebrou mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Survival City, pessoal! Então hoje o que a gente vai tá fazendo é terminar essa prefeitura que tá atrás de mim. Se vocês viram o último episódio, vocês sabem que a gente começou essa prefeitura e a gente fez bastante coisa, como vocês já estão vendo aqui, né? E hoje é a hora de terminar tudo isso daqui, galera. Sim, a gente vai terminar ela, beleza? Vou fazer toda a estrutura dela ali em volta. E mano, que baita prefeitura a gente tem, hein? Cê é maluco, cara? Tá muito da hora mesmo essa prefeitura. E bom, galera, se você gosta dessa série aqui, deixa o seu like aí que vocês já sabem que ajuda o Meet aqui, beleza? Deixa o like pra você mostrar que você gosta dessa série e que você quer mais episódios dela aqui no canal, ok? Então agora, bora pro vídeo, bora lá! Então, pessoal, como eu disse pra vocês, né? O que a gente tem que fazer é começar a fazer essas paredes aqui do fundo da nossa prefeitura, né? Basicamente, sobrou alguns tijolos e eu vou começar com vocês aqui, ó, fazendo essa parte, galera. Inclusive, meu acampamentozinho eu vou ter que tirar daqui porque, ó, não vai dar espaço, né, pessoal? Fazer mais ou menos até aqui, assim, ó, faltando uns dois blocos pra próxima rua ali, né? Inclusive, galera, eu tenho um projeto de colocar asfalto igual a gente colocou ali, só que em toda a vila, tá ligado? Em toda a vila mesmo. Eu acho que vai ficar da hora. Ó o Frajolinha aqui, galera. E aí, Frajola, tá tudo bem que cê, véi? Eu queria ter aqui um peixinho pra te dar, mas eu não tenho, véi. Então vai ficar assim mesmo. Bom, pessoal, vai demorar um pouco, né, porque a gente tem que pegar bastante argila pra conseguir terminar as paredes aqui. Mas o bom é que, mano, a coisa que mais demora mesmo é a frente da prefeitura, tá ligado? Agora essas partes laterais vão demorar menos, pois elas não são tão grandes, ok, galera? Então vamos lá, né? Vou ter que terraplanar esse lugar aqui também, ó, como vocês estão percebendo. Deixa eu ver, eu não tenho pá, vou ter que fazer uma pá. Mas enfim, galera, é isso. Eu vou fazer isso agora, beleza? Vou cortar essa parte, mas daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar o processo. Então, pessoal, basicamente eu tô passando aqui pra avisar pra vocês, mano, ó, que tá ficando desse jeito aqui, beleza? Eu usei todos os tijolos que eu tinha feito. É óbvio que eu fiz mais tijolos, né, e acabou sobrando só um aqui, né? Conseguimos preencher todas as paredes, galera, ó. Basicamente aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? Seis blocos aqui de largura. De largura desse lado aqui tem seis, né? Já desse eu não sei, velho, nem vou contar porque é muito, como vocês estão percebendo. Ela ficou grande de você olhando assim de longe, né, de fora, mas de dentro ela nem é tão grande assim, galera. Mas por enquanto vai ser a nossa casa, beleza? Porque por enquanto a gente não tem recursos, né, pra fazer a nossa casa mesmo. Então vai ser uma casa improvisada. Como a gente é o prefeito, a gente pode morar aqui dentro da prefeitura, ok? Então, galera, agora o que eu vou fazer, basicamente, é preencher aqui o teto, né, que tá faltando, como vocês estão percebendo, ó. Eu vou ter que, com certeza, pegar mais pedregulho, né? A gente tem que chegar na pontinha pra tentar aqui preencher, galera. Vai ser um pouco complicado, mano. Vai ser bastante complicado, na real. Mas, beleza, vamos lá, né, galera? Vamos lá. Vou ter que sair desse ângulo aqui e ir pra outro pra gente conseguir fazer isso daqui, beleza? E aí a nossa futura casa e também a prefeitura da nossa cidade já vai estar pronta, galera. Então, beleza, bora lá, mano. Então, galera, é o seguinte, tá ficando aqui de noite. Eu consegui fazer as paredes da nossa prefeitura aqui. E aí, mano, olha o que eu achei aqui, ó. Achei um cavalinho, velho. Acho que eu vou tentar cavar aqui, ó, pra conseguir... Mano, é que eu tô... Mano, ah, complicado, velho. Complicado. Ah, cavalinho. Poxa, ele tá fugindo, galera. Eu quero prender ele em algum lugar, sabe? Pra gente conseguir ter um cavalinho, velho. E aí vocês podem até dar um nome pra ele. Ele é filhotinho, galera. Ó, vamos empurrar ele. Isso. Vem. Ok. Conseguimos. Eita, poxa. Deixa eu lutar com esse cara aqui. Vamos lutar com esse cara aqui, galera. Ó, mid PVP, mano. Mid PVP, mid PVP. Ah, moleque. Matei, boa. Vamos dormir aqui, né? Vamos dormir lá no nosso... Eu ainda não vou mostrar ainda não, beleza? Eu vou dormir. E aí eu já volto com vocês pra mostrar pra vocês como que ficou aqui essa prefeitura pronta, beleza? Então, galera, eu tô virado aqui pro outro lado, né? Porque agora a gente vai ver como que ficou a nossa prefeitura pronta, galera. Exato. A gente vai ver agora, beleza? Eu sei todos os pedregulhos, mano. Inclusive, peguei bastante na nossa mina, ok? Que pode ser até o próximo episódio. A gente pode estar fazendo a decoração da mina, velho. É, a gente arranjou uma caverninha, tá ligado? E aí a gente pode estar fazendo ali uma decoração pra ser a mina da cidade. E aí eu peguei bastante pedra lá. Fiquei só com duas, como vocês estão vendo, né? Tô aqui com algumas tochas pra gente poder iluminar lá dentro, que ainda não está pronto. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou as paredes aqui da nossa prefeitura. Como que ficou o lado externo dela todo pronto, ok? Antes de eu mostrar pra vocês, mano, se você tá assistindo o vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever aí embaixo pra você virar um mito ou uma mita. Todo mundo que se inscreve no canal vira automaticamente um mito ou uma mita. Tem vídeo todos os dias pra você. Aqui você não fica sem conteúdo. Se inscreva no canal pra você ver os próximos episódios dessa série. Tranquilo? Então beleza, galera. Agora em 3, 2, 1... Olha como é que ficou a primeira construção da nossa cidade pronta, galera. Sim, as paredes dela estão todas prontas. Eu vou subir aqui pela rua pra vocês conseguirem ver. Tá certinho, né? Tá certo aqui. Tá tudo feitinho, né? Então a gente tem aqui a parte da frente que vocês já tinham visto. E agora a gente tem também essa parte de dentro aqui, velho. Pera aí. Pera aí, Creeper. Pera aí. Você não vai... Ô, ô. Você não vai explodir não, cara. Você não vai explodir não que eu acabei de terminar essa coisa aqui, velho. Acabei de terminar aqui. Pensei que era um Creeper, mano. Mas é um esqueleto. Ok. Vamos lá. Vamos acabar com esse esqueleto aqui, galera. Um outro gatinho aqui, galera. Que legal. Ó, aquele cavalo que eu prendi lá, mano. Comentem um nome pra ele aí nos comentários, beleza? Deixa nos comentários um nome pra ele. E aí, galera. Ficou desse jeito aqui a nossa prefeitura por dentro, né? Eu fiz aqui uma janela lateral aqui. E uma janela lateral lá pra poder ter uma iluminação. O teto todo de cobblestone. Por isso que eu falei pra vocês que eu gastei muita cobblestone, né? E eu não quis colocar nenhuma janela, ok? Outra coisa, galera. É que eu peguei bastante madeira naquelas florestas que tem aqui em volta, beleza? E fiz esse chão de madeira. Preferi um chão de madeira pra não ficar igual o teto, né? Se eu fosse fazer de cobblestone ia ficar estranho. Então, vou terminar junto com vocês essa parte agora, galera. Vamos aqui terminar colocando bastante madeira aqui, né? Usando essas últimas madeiras que a gente tem. Você tá de zoeira que não vai dar. Nossa, galera. Não deu o suficiente, mano. Ah, eu tenho como refinar aqui. Ok, galera. Ufa, deu certo, mano. Eu tinha umas ainda de reserva. Então, deu pra refinar aqui e pra gente terminar certinho a nossa prefeitura, beleza? Agora só falta uma decoração interna aqui. Vai ser a nossa casa temporária, como eu falei pra vocês. Depois eu vou querer fazer aí casa pra mim, né? Uma casa certinha pra mim. Mas, por enquanto, a gente vai morar aqui mesmo, ok? E, galera, deu certinho aqui todas as tochas, né? A gente conseguiu iluminar aqui a nossa prefeitura de boa. Depois a gente vai ter que botar a tocha do outro lado. Mano, pra não ter que ficar botando a tocha do outro lado, ó. Ó, a gente reveza. A gente coloca uma de um lado, depois outra do outro, entendeu? E aí a gente vai aqui conseguir iluminar tudo certinho. Depois isso aqui eu vou arrumar em off, galera. Vamos pegar essa daqui, essa última aqui, né? Vamos pegar essa última aqui. Caiu aqui embaixo. E aí a gente coloca aqui. E pronto, galera. Agora sim, tá iluminado, ó. Chegou até o villager aqui. E aí, villager, beleza, mano? Qual a boa? Já falei isso pra vocês, mas eu vou falar de novo pra vocês não esquecerem. Tô esperando pra vocês deixarem o nome pro cavalinho que a gente acabou de pegar. Aquele cavalinho filhote aí nos comentários, beleza? Eu vou arranjar um lugar melhor pra ele quando a gente tiver uma cela ou um laço. Mas por enquanto ele vai ficar ali dentro daquele buraco. A última coisa que a gente tem que fazer nesse episódio, galera, é pegar nossas coisas e trazer todas elas aí pra nossa casa temporária, que vai ser exatamente aqui na prefeitura, né, pessoal? A gente tem aqui essa cama que é de boa da gente pegar, né? Daí a gente vai pegar aqui as fornalhas também, galera. Vamos pegar essas fornalhas, ok? Vamos pegar aqui essa crafting table. Eu sei que não era pra estar pegando assim, né? Era pra eu estar pegando com o machado, mas o meu machado quebrou. Então vai de picareta mesmo. Tentei em toque aí e foi mal, velho. Ok, galera. Aí agora a gente quebra mais esse daqui. Eu acho que vai ficar lotado o meu inventário, hein? Eita, lotou, mano. Lotou o meu inventário. Deixa eu ver se o nosso cavalinho tá bem, mano. Será que eu tenho que tapar ele? Tô preocupado, galera. Será que a gente tem que tapar pra nenhum bicho pegar ele, velho? Ele deu de spawn. Ah, não, galera. Ah, velho. O nosso cavalinho deu de spawn. Ele não tinha nem nome ainda. Que triste, velho. É, então... É, a gente vai ter que... A gente vai ter que deixar mais pro futuro aí ter um cavalinho, galera. Nossa, que triste. Editor, bota uma música triste aí, velho. Porque... Mano, foram alguns segundos, mas... Hip cavalinho, mano. Deixa aí nos comentários, então. Deixa aí nos comentários Hip cavalinho, beleza? Nossa, galera. Ele sumiu, velho. Ele sumiu pra sempre. Nunca mais vai aparecer. Enfim, galera. Agora vamos fazer um alojamento aqui pra gente, né? Aqui a gente coloca nossa caminha, né? Aí eu vou colocar todas as coisas certinhas aqui. E eu já volto com vocês. Que aí a gente já vai estar alojado dentro da prefeitura. Ok, pessoal. Então agora sim a gente está devidamente alojado aqui, né? E também terminamos a nossa primeira construção da cidade. Que foi a prefeitura, galera. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi muito da hora terminar essa prefeitura com vocês. Ficou bem legal. A nossa casa improvisada aqui, né? Uma coisa que eu tenho que arrumar, velho, basicamente... É isso daqui, galera. Tá entrando um monte de aldeão aqui. E aldeão não tem problema, né? Porque são os nossos cidadãos. Agora o problema é, mano... Quando eu ficar de noite... A nossa casa não tá nada segura, tá ligado? A gente precisa... Ó, é que eu fiz uma porta muito grande. Eu não sei como é que eu termino ela, velho. Eu não sei como é que eu termino ela, tá ligado? Porque a porta do Minecraft só tem dois de altura. Mas de qualquer forma eu vou ter que tapar aqui pra não entrar nenhum monstro, cara. É. De algum jeito eu vou ter que fazer isso. Mas isso aí vai ficar pro próximo episódio. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha com algum amigo seu pra ele assistir a série também. Pra você ajudar o Meet. E ajudar o canal do Meet a crescer cada vez mais, beleza? Chega no WhatsApp e fala pro seu amigo assim, ó. Se inscreve no canal do Meet que é muito legal. Assiste essa série aqui, beleza? E outra coisa, galera. Se você quer aprender a construir e decorar como profissional aqui no Minecraft. Já vai aí na descrição que eu vou começar uma cidade junto com você. Vou te ensinar a ter uma cidade gigante, incrível no Minecraft. E ainda poder ganhar dinheiro com ela assim como eu ganho, beleza? Então vai aí no primeiro link da descrição que eu vou ensinar tudo isso e muito mais pra vocês. Tamo junto. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.